Cara, nesses momentos de crise, pessoas que fazem esse trabalho como esse que a gente desenvolveu na TV Alvived, principalmente o meu, que é de vir depois de um jogo, de uma derrota, para um time que está brigando para não cair, e eu tenho que explicar o que aconteceu, eu tenho que dar a minha opinião, eu tenho que falar sobre a partida, sobre o momento e sobre tudo, eu só tenho a perder. Só tenho a perder. Porque hoje a gente vive uma espécie de crise e daqui a alguns meses a gente tem uma final da Libertadores. Então, se eu disser que eu sou pró-Abel, cara, eu acho que a culpa não é do Abel, eu acho que o Abel é um treinador que merece o nosso respaldo e tudo mais, a gente está numa final e tal, e o Palmeiras perder essa final, vão falar que a culpa é minha, vão falar que eu sou passapano, que eu fico lambendo o Abel, que eu estou fechado com o Abel, e o Abel é ruim, e por isso a gente perdeu. Agora, se eu sou contra o Abel, se eu falo que o Abel tem que sair, se eu falo que o Abel é pardal, se eu falo que o Abel faz um péssimo trabalho e o Palmeiras ganhar a Libertadores, aí vão pegar esse vídeo para falar que eu sou amendoim, que eu sou corneta, que eu estou errado, que eu não sou torcedor de verdade. Então, veja como qualquer opinião que eu deixar aqui, eu só tenho a perder. Então, a partir disso, já que eu só posso perder, eu prometo que eu vou ser o mais sincero possível nesse vídeo, e eu peço para que você assista até o final, principalmente se você quiser comentar, porque é extremamente desgastante caras que não assistem o vídeo e vêm comentar colocando palavras na minha boca, coisa que eu nem falei no vídeo, o cara comenta. Então, por favor, se você quer comentar, cara, deixa o celular num canto, vai ouvindo, e depois você volta e comenta, até porque eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Então, por favor, fica até o final, acho que vai valer a pena. Só queria dizer que esse vídeo também tem o patrocínio da OneFootball, que é o melhor aplicativo para você ter na tela do seu smartphone, aqui, você vai receber notícias, atualizações em tempo real das partidas, escalações estatísticas, e tudo de forma dinâmica em tempo real. Você pode usar esse QR Code que está aqui na tela, ou clicar no link da descrição que está aqui embaixo, e também você vai assistir a Bundesliga ao vivo, primeira e segunda divisão, ó, no Vasco, na faixa, beleza? Então, baixo no futebol, você não vai se arrepender. Bom, o Abel, num jogo contra o São Paulo, se eu não me engano, que o Palmeiras eliminou o São Paulo, ele disse, o Palmeiras treinou dentro do Campeonato Brasileiro, os jogadores estavam se preparando para essa partida sem que eles percebessem. Olha, não tenho certeza se foi contra o São Paulo, mas num jogo desses ele falou isso. E na temporada passada, a partir do, a partir do, do momento que não dava mais no Campeonato Brasileiro, ele também usou o Campeonato Brasileiro como laboratório para os mata-matas, para a Copa do Brasil e para a Liberta. Então, dito isso, eu entendo por que o Abel entrou com três zagueiros contra o América, por que essa foi a nossa formação, porque o Palmeiras vai jogar da mesma forma que jogou contra o Atlético Mineiro, ele vai jogar contra o Flamengo, igual, igual, ele vai se fechar numa linha de cinco com três jogadores de meio protegendo a entrada da área. Porque a ideia do Palmeiras, e eu acho que vai estar certo se fizer isso, é tirar os espaços do Flamengo. O Flamengo é um time que joga com muita velocidade e se o Bruno Henrique tiver espaço para correr, meu amigo, você esquece. Então, se o Bruno Henrique passar do nosso lateral direito, o terceiro jogueiro tem que encostar nele. O Palmeiras tem que tirar toda a velocidade do Flamengo a troca de passes rápido. A gente tem que criar a faixa de Gaza ali na frente, tirar todo o espaço e velocidade que o Flamengo possa ter. Então, eu tenho certeza, isso eu falo para vocês, o Palmeiras vai jogar nesse esquema contra o Flamengo, nesse 3-5-2, fazendo linha de cinco. Na verdade, 5-3-2, chama do que você quiser, mas vai fazer essa linha de cinco, vai fazer toda essa retranca, vai fazer esse time todinho fechado contra o Flamengo, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que o Abel está treinando o time para essa situação. Isso pode ser muito bacana se o Palmeiras chega lá e a estratégia der certo como deu contra o Atlético e a gente acabar como campeão, só que se der errado ele vai ser como o vilão da história também. E quando a gente olha para dentro do Campeonato Brasileiro, a gente não tem garantia de nada ainda, porque a gente está ladeira abaixo, a gente não ganha, eu nem sei mais quanto tempo faz que a gente não ganha, e o nosso desempenho está sendo ridículo. Então, corre o risco da gente ficar fora do G4, corre o risco da gente ficar fora de uma Libertadores. Então, se a gente apostar todas as fichas no jogo da final contra o Flamengo, eu acho uma aposta extremamente arriscada. Se ela der certo, vai ser lindo, o Abel volta a ser Deus, se ela der errado, ele volta a ser vilão, enquanto ele não é nenhuma coisa nem outra, ele não é Deus e nem é vilão. Ele acerta muito e erra muito, ele já nos deu muito e ele já errou muito também, como qualquer treinador, como qualquer profissional. Então, eu acho que o Palmeiras, ele não pode ficar escolhendo jogos para jogar, ele não pode entrar nos jogos do Campeonato Brasileiro com essa perna. Na semana passada, a gente meteu uma perna desgraçada contra o Juventude e hoje, contra o América, foi pior. Então, beleza, o foco é a Liberta, a gente sabe que esse elenco joga diferente a Libertadores, só que a gente vai enfrentar um adversário que é muito melhor que a gente e que tem muito mais possibilidade de ser campeão. Então, a partir disso, a gente tem que se garantir de algum lado e os jogos do Campeonato Brasileiro não podem ser essa fiasqueira. A gente não pode passar essa vergonha. Se você pega um cara que está em coma, acorda ele, bota ele sentado numa cadeira e fala, assiste aí o Palmeiras, finalista da Libertadores. Esse cara vai falar, meu Deus, o que aconteceu com a Libertadores? Porque essa impressão que o time vem deixando no Campeonato Brasileiro é uma impressão catastrófica. A nossa atuação hoje foi muito ruim. Um time totalmente trancado contra o América Mineiro foi o que eu falei. É um teste, é para treinar o estilo de jogo? Beleza. Mas e na fase ofensiva? O que esse time apresenta? O nosso gol sai de um lançamento do Duque desviando a zaga, o Rony ainda consegue brigar com o zagueirão e faz o gol. Não foi nem uma jogada muito bem trabalhada e acabou o Palmeiras. No primeiro tempo foi isso. No segundo tempo a gente tomando muita pressão, a nossa entrada da área aberta para o América vir com o bombardeio e foram ali, sei lá, uma série de chutes, foi bola na trave, bola que passou perto, bola que desviou, bola que o Jair só pegou. Os caras vieram com muita força e aí o que entra, o que para mim é mais frustrante é que a gente ainda teve possibilidade de contra-ataque, mas o Palmeiras segue cometendo erros extremamente infantis no ataque. O PK podia ter rolado para o Rony, não rolou, perdeu o gol. O Veron saiu na cara do gol, se embaranou num domínio ridiculamente fácil. O Wesley saiu na cara do gol e quis dar cavadinha no goleiro. E a gente tomou lá atrás. Esse roteiro vem acontecendo aos montes com o Palmeiras. É um time que não mata o jogo lá na frente, se desorganiza tentando buscar o gol e sofre lá atrás. A partir do momento que a gente tomou o segundo gol, a gente podia ter tomado o terceiro, quem sabe o quarto. Porque o time se desorganiza, o time derrete, o time faz assim no campo. E aí tem coisas que são culpa do Abel, tem coisas que não. Não é culpa do Abel que o jogador sai na cara do gol e não faz o gol. Mas talvez seja culpa do Abel, quer dizer, talvez não, mas é culpa do Abel quando ele coloca um Danilo Barbosa no jogo. O Danilo Barbosa é um cara que daqui a dois meses ele nem vai mais estar no Palmeiras. bota a porra do Matheus Fernandes que chegou e está ganhando uma bala para ser banco. Então tem coisas que não faz sentido fora o fato de mexer depois que tomou o gol aos trinta e tantos do segundo tempo de um Palmeiras que estava morto, que não estava fazendo mais nada dentro de campo, estava só tomando pressão. Então a gente não consegue responsabilizar só um lado. A gente já sabe como esse elenco é e a gente sabe dos erros que o Abel comete também na demora para trocar e nas trocas que ele faz também que às vezes a gente não consegue entender. Então quando você olha para dentro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro está tudo errado e aí você tira a conclusão de que existem dois Palmeiras um do Brasileirão que é uma catástrofe e o da Libertadores que é um time aguerrido que é um time unido que é um time focado e que está conseguindo superar adversários tão bons ou até melhores que a gente. Então esse é o grande negócio esse equilíbrio que falta para o Palmeiras no Brasileiro é isso aqui na Libertadores é isso aqui então fica realmente muito complicado e aí o torcedor vai voltar para o estádio agora o ingresso está caro para caralho para ver um Palmeiras jogar contra o Bragantino embalado que com grandes possibilidades da gente fazer mais um jogo ruim mais um resultado ruim e aí onde é que a gente vai parar dentro do Campeonato Brasileiro a minha preocupação é garantir uma vaga para a Libertadores se a gente já tivesse classificado por qualquer outro critério se a gente já estivesse na Libertadores do ano que vem e só estivesse esperando o dia 27 eu ia estar tranquilo cara mas não dá para a gente ter um nível tão baixo passar tanta vergonha como a gente está passando nos jogos sabendo que a gente precisa garantir uma vaga para a Libertadores do ano que vem porque ficar fora da Libertadores é um prejuízo gigantesco coisa que o Palmeiras já não faz há sei lá seis temporadas cinco temporadas já nem sei bom para fechar Caso Voadem é um juiz extremamente asqueroso é um cara que em todo jogo ele erra contra o Palmeiras eu não sei qual que é a raiva que ele tem contra o Palmeiras e aí eu não sei também porque que esse cara segue apitando jogos falta de bastidores falta de pulso firme da diretoria falta de qualquer coisa esse cara segue apitando jogos do Palmeiras e ele teve um erro capital na falta do Rony que ia sair na cara do gol o zagueiro deveria ter sido expulso assim como o Kusevich foi expulso contra o Inter esse é um erro que prejudica muito o Palmeiras porque estava ganhando de um a zero e se o América tem um jogador expulso muito provavelmente o América não ia virar esse jogo né e também teve o lance de que a bola bate acho que no braço do Ribamar naquele escanteio que ocasiona o gol do o gol do América então o Voadem ele teve erros gritantes erros capitais que interferiram sim no resultado da partida só que quando o Palmeiras faz um jogo tão mal como fez hoje eu não consigo vir aqui e falar fomos roubados olha que porcaria meu Deus voadem ladrão é ladrão mas eu não consigo tirar a responsabilidade da incompetência que o meu time teve então pra mim a nossa incompetência foi maior do que os erros do juiz porque ele ele errando desse jeito se a gente faz os três gols ridiculamente fáceis que a gente teve a oportunidade de fazer a gente não ia estar reclamando do juiz aqui né então é esse o ponto em relação à arbitragem eu não gosto muito de colocar arbitragem na análise não mas é isso então parece que o time tá de férias até o dia 27 né e a gente segue aqui tentando entender o que tá acontecendo lá tenta me explicar nos comentários vai comenta aí fala o que você achou do jogo do vídeo de tudo mais me segue lá no Insta também tá aparecendo aí na tela beleza tamo junto valeu tchau